Diversos objetos furtados nas últimas semanas na cidade de Araguaína foram recuperados pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da ação realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, a DRR, nesta segunda-feira. A ação resultou no estouro de um esconderijo de criminosos, local que utilizavam para ocultar os objetos. Na ocasião, foram encontrados e apreendidos diversos objetos como motocicletas, notebook, caixas de som, máquina de lavar, entre outros. O delegado Felipe Cliveralo informou que as equipes das unidades anti-roubos da Polícia Civil encontraram o esconderijo após intenso trabalho investigativo acerca de crimes de roubos ocorridos na cidade. O local estava sendo utilizado por um indivíduo já conhecido pela polícia, que recentemente obteve o benefício da prisão domiciliar e rompeu a tornozeleira eletrônica, sendo, portanto, considerado foragido da justiça. Todos os produtos apreendidos foram recolhidos e levados para a sede da DRR, onde serão periciados e, posteriormente, restituídos aos seus verdadeiros proprietários. As investigações terão continuidade a fim de que a Polícia Civil possa esclarecer todas as circunstâncias do crime. Para o delegado Felipe, a recuperação dos objetos e a desarticulação do ponto que serviu como deposto para os bens é de grande importância. Legenda Adriana Zanotto